Música, o escudo da verdade. Pois meu fôlego é tua vida, e eu nunca me cansarei, posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel. Que me tira desta cova, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas, e ao mar os seus limites. E eu me sinto tão seguro, no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas, que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas, que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma, na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Tururururu, turururu, turururu. Turururu, 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 turururu voz, não há doenças, nem culpas, que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem